E agora vamos falar de uma planta originária da Índia e que está sendo cultivada aqui no Brasil. Eu estou falando do nin. Do nin tudo se aproveita. Folhas, frutos, o tronco e tem várias funções. Uma delas, por exemplo, é o uso na fabricação de defensivos agrícolas contra pragas e insetos. Uma planta conhecida pelas propriedades fitoterápicas que serve para combater inúmeras pragas e doenças na lavoura. Da árvore, de origem asiática, é extraída a torta, que é usada como adubo. Dos frutos se produz o óleo de nin, que serve como inseticida natural. Por isso, nós fomos até a região central do estado de São Paulo para conhecer um pouco mais sobre a planta. Nós estamos em Rio Claro, a 175 quilômetros da capital paulista, com o Enéas, que é diretor da Casa da Agricultura. E hoje nós vamos falar sobre esta planta aqui, o nin, que é muito conhecido pelas propriedades fitoterápicas. O Enéas, o nin realmente funciona, principalmente como repelente de insetos, além de outras propriedades? Sim, aqui na Casa da Agricultura de Rio Claro, nós, no começo, nessa propriedade, a gente usou na parte de controle de insetos e verduras. Depois passamos a utilizar nas granjas e também em algumas propriedades rurais, com pecuária, contra a mosca do chifre, foi eficiente. Aqui nessa propriedade, deu ênfase, inclusive, na utilização do nin no cultivo da uva e na plantação de brocons, também, com bom resultado. Quer dizer, usou o extrato das folhas para pulverizar a plantação? E ele funciona também muito bem para controle de piolho, de galinha e também um pulgicida, onde há invasão de pulgas, também, tanto fazer no líquido, como também jogando as folhas maceradas e secas. O extrato das folhas, assim como o óleo, também pode ser usado para a fabricação de produtos veterinários, assim como para a cosmética, além de outras aplicações. Nós temos xampus, sabonetes, óleos, emulsificantes, então, nós estamos dando mais utilização para o ninho, para ter um maior comércio dessa espécie. Indústria veterinária também? Temos, temos na indústria veterinária, é utilizado como vermífico, em alguns casos, mas isso precisa ser aconselhado por um veterinário, devido a sua dosagem, mas sim, ele é utilizado na indústria veterinária também. As mudas podem ser feitas a partir das sementes ou dos ramos. E você vai formar a muda de ninho após o inverno, no término do mês de agosto, começo de setembro, que é a primavera. Você percebe bem, nós estamos com uma época de seca, mas olha a emissão de folhas novas e até já de frutos para possíveis sementes. Então, nessa hora, o vegetal está apto a brotar. Então, há uma chance de maior pegamento das mudas nas embalagens. Uma semente é um pouco dura, que é da mesma família da Santa Bárbara, que é uma árvore nativa, e que possa quebrar a dormência através da utilização de água fria ou raspar em uma pedra bem áspera para facilitar a germinação da planta. O ninho é mais exigente em temperatura, ele vai estar em torno de uns 20 graus, que é o perfeito para ele. Ela não é uma planta exigente em solo, mas ela vai exigir determinadas condições. Por ser uma planta muito alta, muito de 30 metros, então a gente não pode, de repente, estar colocando num solo 100% arenoso. Então tem que ser um solo que pode ser arenoso, mas que não esteja, não vira uma areia, um deserto. E daí corre o risco dela cair, é isso? Exato, exato. Pela sua altura e o vento local, se for um local que venta muito, a gente vai poder ter problemas com quedas dessas árvores. Vale a pena ter essa árvore na propriedade? Eu tenho certeza que sim. Para quem confia na natureza, a gente vê aqui, temos ervas invasoras jamais comprometidas com invasão de insetos, que é o próprio aroma dela. E segundo declaração com quem trabalha na hora da seca, ela exaga quando seca uma poeirinha. Essa poeirinha na presença da umidade dá um efeito contra os insetos. Olha, agora eu quero falar com você que acompanha o programa Revista do Campo aqui pela RIT. Entre em contato com a redação do nosso programa, fale com a gente. Você pode dar a sua sugestão de reportagem e nós vamos, claro, atender ao seu pedido. Reportagens curiosas, como por exemplo esta que você acabou de ver aí, a reportagem do NIN. O telefone e o e-mail do nosso programa estão aparecendo aí na sua tela. Anote. 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 Anote.